Esse aqui é da Molly, a gente vai ver com ela talentos, runas, spells, feitiços, despertares e também gameplay dela, habilidade. Vamos lá, começando pelos talentos aqui, você tem o Espera Cautelosa, vai aumentar em 0.1 segundo a cronometragem de defesa do Supremo e vai reduzir o medidor de carga necessária para o Supremo em 20%. Você pensa, nossa, esse talento é muito ruim, mas não, ele é muito bom. Eu inclusive já utilizei, você vê que ele está maximizado no nível 5, tá? Temos aqui o Preparação para Caça, que é se o Supremo está disponível, você vai aumentar o dano da habilidade e o dano do ataque básico em 18%. Também, embora eu nunca tenha utilizado em gameplay, está nível 1 ali, ele também é muito funcional, ele também é muito bom, tá, pessoal? Esse daqui, cara, esse aumento em 0.1 na cronometragem de defesa do Supremo pode não parecer muita coisa. Cara, tipo assim, é um décimo de um segundo, mas galera, pode te ajudar, tá? Temos o Sensação Selvagem, que vai aumentar o dano de todos os ataques em 20% por 8 segundos ao você acertar o Supremo. Ou seja, você acerta o Supremo e você está buffado aí para dar ataque básico e dar muito dano na galera, beleza? Na verdade, são todos os ataques, então é ataque básico, terrestre e aéreo e skill aérea ou terrestre. Tranquilo? Temos o Jogo do Corpo Ágil, que é, cada vez que o ponto de vida diminuiu em 10%, vai aumentar o dano do Supremo em 10%, acumula até 9% com dano de 90%. Por que eu utilizo isso? Se você estiver com 1 de vida, cara, e você utilizar o Supremo, o cara vai tomar um dano gigantesco. Quanto mais você apanha, mais dano o seu Supremo vai dar, beleza? E o Extintos Predadores, que vai adicionar uma contagem extra para a habilidade, permitindo o uso consecutivo e vai reduzir o tempo de recarga em 15%. Eu acho que esse daqui, Extintos Predadores, é o primordial, porque a habilidade dela é o que vai dar ali a movimentação, tá? É o que vai dar o Gap Closed, é o que vai fazer ela se movimentar de maneira mais efetiva mesmo. Sem isso daqui, realmente, a personagem, eu não vejo o gameplay nela. Porém, o talento secundário você pode escolher. Você pode utilizar o jogo do corpo ágil para dar mais dano no Ultimate. Você pode utilizar esse daqui, ok? Que vai reduzir o medidor necessário para o Ultimate, mas que vai também aumentar a cronometragem em 0.1 segundos, para o Supremo durar mais. Então fica mais fácil de você conseguir acertar, beleza? Esse daqui é interessante, mas eu não utilizaria. E esse daqui, cara, também é interessante, mas eu também não utilizaria. Então ficaria entre esses três, realmente, tá? Mas ela não tem nenhum talento ruim, ok? É mais uma questão de preferência. Aqui, pessoal, eu utilizo treino básico, eu utilizo resistência e eu utilizo anúncio de perseguição. Mas lembrando, o ideal, no sentido do estilo dela de gameplay, que é o corpo á corpo, seria o roubo inesperado. Que é com 33% ou menos de vida, você vai restaurar o equivalente ao dano do casal do inimigo. Esse daqui seria o fundamental para ela. Eu utilizo esse anúncio de perseguição, cara. Porque eu utilizo ela como se ela fosse uma assassina ali para ela obterar todo mundo. Mas esse daqui seria o mais correto no sentido técnico, beleza? Então você pode utilizar o roubo inesperado, caso você ache esse daqui desnecessário. De despertar, no ofensivo eu utilizo agressão, mas você pode utilizar o raio implacável, tá bom? E, cara, aqui no defensivo eu utilizo o escudo de ataque. Porque eu acho mais fácil acertar dois personagens com ela, por causa do ultimate dela, tá? Mas você pode utilizar o vigor ou você pode utilizar a determinação indomável. Os dois são utilizáveis. E, por fim, pessoal, aqui você pode utilizar o rapidez, você pode utilizar a ignição, você pode utilizar o super pulo para estar combando aí com a sua skill, tranquilo? Para se dar mais de movimentação. Então eu vou testar aqui, por exemplo, com o salto. Ah, estava no ignição, acho que eu estava testando. Enfim. Vamos lá para a gameplay para vocês entenderem aqui o conceito que eu estou falando. Então, o ataque básico dela, ela dá essa sequência de socos, ó. Muito legal mesmo, tá? Curto bastante essa sequência de ataque básico dela. Ó, ela realmente é a personagem de porradaria, né? São cinco hits que ela utiliza. Insano, tranquilo? Insano, insano, insano. O ataque aéreo básico dela, ela dá só um soquinho. Tá? Então é bem simples esse ataque básico dela aéreo. Agora, com as habilidades, começa a ficar interessante. Por causa do Supreme, eu consigo utilizar duas vezes seguidas, como vocês estão vendo ali. E a skill terrestre dela, ela simplesmente dá um Shoryuken. Era Shoryuken? Hadouken, Shoryuken. Acho que era Shoryuken, né? Ela dá um gancho. Que é muito interessante, tá, pessoal? É muito interessante. Vou utilizar aqui nos inimigos para vocês verem. Então são dois hits e joga o inimigo para cima e para frente, para trás. É para frente aí? Tipo, ele vai para trás e na nossa direção ele iria para frente. Enfim. Você tem aqui também a skill aérea. Que ela dá esse Shoryuken, que é mais parecido com o Shoryuken do Street Fighter. Ok. Três hits. E dá esse daninho. E você tem o Ultimate. O Ultimate é isso aqui. Aqueles 0,1 segundos faz diferença, tá? E o que que isso aqui faz? Nada. Isso aqui não faz nada. Se você não receber dano nenhum. Se você receber um daninho, meu amigo. Aí ela faz um estrago. Beleza? Então, ó. Olha isso, cara. 959. Pessoal, é muito dano. É só utilizar no time correto. E, ó. Vou mostrar para vocês uma coisa. Eu já tenho o Ultimate de novo. Vocês estão vendo? Eu utilizei o Ultimate. E eu tenho o Ultimate de novo. Tenho de novo. E eu não estou utilizando ignorar tempo de recarga. Enquanto você acerta, você basicamente reseta o Ultimate. Normalmente você vai resetar o Ultimate. Então, olha que doideira. Cara, isso é muito insano. Fala aí, se não é insano. Olha isso, pessoal. Você vê que não está para ignorar o tempo de recarga. É muito, muito, muito doido. Tá? E aí, a sua... O seu super pulo, você pode utilizar com a habilidade aérea. Então, ó. É muito interessante. Tá? Olha aqui, rapidão. Então, você pode utilizar, ó. Você vê que eu utilizei duas vezes sem cair no chão. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu não caí no chão. Cheguei muito próximo do chão, mas não cheguei a cair. Olha só. Perceberam? Então, isso daqui faz muita diferença, cara. Então, pessoal. É muito interessante, querendo ou não, essa habilidade dela. Beleza? Eu, pelo menos, acho muito interessante. E aí, em relação a combos, cara. Você vai, basicamente, dar a sua sequência de ataque básico. Vai utilizar aqui, ó. As skills terrestres. Tem um vídeo meio lendário que eu... Mano, acerto três vezes seguidas esse negócio aqui, ó. E levo todo mundo aí para ser derrotado, cara. Não lembro o título agora, mas quem acompanha os vídeos do canal já viu essa gameplay, tá? Não tem um combo especificamente, porque todo combo que ela joga vai jogar o inimigo para longe. Mas é claro que, por exemplo, você pode utilizar aí uma sequência de, por exemplo, ataque básico, mais habilidade, tá? Mas aí não tem nenhum daqueles combos que faz o inimigo não se esquivar de maneira nenhuma. Claro que você pode estar utilizando ataque terrestre. Ataque aéreo, perdão. E ataque terrestre. Seria o combo mais certeiro. Acho que desse daqui não dá para se esquivar. Porque o cara toma aqui e toma aqui também, tá? Então seria isso. É só ataque básico. Só que você vai dar um aéreo e o resto terrestre. Você pode combar com ultimate. Cara, enfim, tudo pode acontecer, rapaziada.